Será que dá pra ver infidelidade no mapa astral de alguém a uma pessoa com uma tendência a ser infiel? Olha, sim. Mas sempre vão lembrar que a astrologia não é determinante, não vai ficar picando o mapa da pessoa e falar Ah, você é infiel, porque eu vi no seu mapa astral que você é infiel. Gente, não, tá? Não é pra isso que eu tô fazendo TikTok. Bom, posicionamentos que podem ser infiéis. Vênus em gêmeos. Por quê? Porque Vênus em gêmeos são muito curiosos. Vênus em gêmeos quer experimentar de tudo um pouco. É uma criança numa loja de doces que quer experimentar todos os sabores. E às vezes, estando num relacionamento, ela quer continuar experimentando esses sabores. Porque é uma criança curiosa, né? Ai, como eu adoro essa Vênus. Ai, vão me aparecer pessoas aqui com Vênus em gêmeos e dizer Eu tenho Vênus em gêmeos e eu sou muito fiel. Ai, meu namorado tem Vênus em gêmeos e ele é fiel. Claro, gente. Eu falei aí no começo, a astrologia não é determinante. Não é que todo mundo que vai ter Vênus em gêmeos que vai trair. Não, isso também é uma questão de caráter, evolução espiritual, né? Tem gente que tem uma Vênus em gêmeos e são pessoas que gostam, assim, De conversar no relacionamento, gostam de dialogar. Tem uma boa lábia pra seduzir. Vão usar as boas características de gêmeos pra isso. Pra curiosidade dentro da relação. Vão fazer uma coisa nova hoje, amor. Vão fazer uma coisa diferente. Vão conversar sobre assuntos aleatórios. Então, é uma atração também intelectual. Pessoas sápios sexuais também. Não é só a traição e não sei o quê. Não, tem gente que tem uma Vênus em gêmeos, mas vai pro lado bom da coisa, Que é o lado da comunicação, diálogo, inteligência, conexão mental, intelectual. Mas tem gente que é vagabundo. Continuando sobre os posicionamentos que indicam infidelidade no mapa. Relembrando que isso é uma possibilidade, Porque a astrologia não é evidência e não é determinante. Tem gente que tem esse posicionamento e vai dizer pra mim que é fiel. E é fiel mesmo. Então, olha só. Vênus em peixes. Sabe quem tem Vênus em peixes? Artur Aguiar. O homem mais fiel do Brasil. Gente. Vênus em peixes é maravilhosa. É a melhor Vênus que tem. Isso é um tanto contraditório. Porque é uma Vênus que se exalta nesse signo. São pessoas que amam demais. E se entregam. Mas se iludem. E algumas iludem. Não só se iludem. Mas iludem o outro. E mentem. E traem. Então, muito cuidado com a lábia aí dos piscianos. Das Vênus em peixes. Que, ai. Ai, eu me iludo. Ai, eu sou toda coitadinha. Eu sou toda boazinha. Ai, porque o amor é lindo. E arco-íris e flores. Porque, da mesma maneira que eles se enganam, eles também enganam o outro. É... Uma coisa que é nossa também vai pro outro. Então, tomar um cuidado com isso. Que a gente fala assim. Ai, Vênus em peixes acaba se iludindo. É um coitado no amor. Cara, tem Vênus em peixes que acaba fazendo o outro de coitado, tá? É... Tudo vai pros dois lados. A Vênus em peixes na alta vibração é a melhor Vênus pra você namorar. Tipo, caramba, é uma pessoa que vai te amar, que vai entregar tudo pra você no seu relacionamento. É uma pessoa que você vai viver um conto de fadas com aquela pessoa. Porque a pessoa é muito magia, é um negócio mágico o relacionamento. Mas, tem gente que vai pra baixa vibração desse posicionamento e vai acabar com o seu psicológico. Tipo, é um negócio mágico.